A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira agacha no peru A novinha da mangueira agacha no peru A novinha da mangueira agacha no peru Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o vivo pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar DJ Nilson